50 anos de tradição na região central de São Paulo, padaria Marajá. Você precisa conhecer o pão fresquinho, quentinho, que foi eleito um dos melhores de São Paulo. É isso mesmo, Ronaldo? É verdade. É receita tradicional portuguesa, além dos nossos pratos tradicionais, né? O PF, o alacarte, a feijoada tradicional às quartas e sábados e o nosso filé parmejana, que é o nosso carro-chefe. Olha, é uma ótima pedida mesmo. Vamos passar o telefone, caso vocês queiram fazer até mesmo uma encomenda para o seu aniversário, um evento corporativo. É o 3257-1747. E não para por aí. Junto a sua galera, um happy hour bacana, você que gosta de delicioso hambúrguer, Hamburgaria Califórnia. Vamos passar o telefone e até mesmo o endereço de lá. É na rua Gabos Mendes, número 37. O telefone é 3259-2677. Atrás da Praça da República. Padaria Amarajá e Hamburgueria Califórnia.